Olá pra todo mundo desse vídeo. Bom, hoje eu vou continuar com Sonic 2. Eu ia falar The Hedgehog, mas não consigo falar essa palavra muito bem. Esse cenário desse jogo aqui é bonito, hein? Quer dizer, nossa, o que tem esse poder de deixar o seu tempo mais rápido, velho? Até que a pouco eu vou pegar um... Nossa, eu vou ficar tonto com esse jogo. Posso ficar mais rápido que isso. Mas o negócio é que esse cenário é bem bonito até. Bonitão o negócio. Os caras caprichavam no cenário. Pena que na gameplay faziam de qualquer jeito. Nossa, morri muito, mano. Morri em nada. O que é aqui? Tem que passar em secreta? Claro. O Tails já sumiu da minha visão, né? O Tails já foi pro saco. Onde que tá ele? Eu odeio essa parte aqui de casinão. Por que os caras adicionaram uma parte assim? É até que interessante, tipo... Nossa, ele tá subindo sozinho. Até que é interessante, tipo, uma temática assim, de fase, velho. Eles ficam utilizando demais essa porcaria dessa temática. É muito chato você não poder ter controle sobre você mesmo e tem que ficar rimbimbando. Algum cara na cega lá era viciado, né? Nesse pinball aqui, desgraçado. Aí ferrou, né, velho? Eu preferia mais uma fase mais normal assim, apesar de tudo. O Mario até copiou o Sonic, né, depois. Eu vou dizer assim que o Mario 3D World acho que tem uma fase meio... Não é casino lá, não é o cassino. É mais uma fase de parque, mas tem uma pegada assim, né? O GURBOX, então, nem se fala. O GURBOX copiou mesmo, velho. O GURBOX tem fase de cassino mesmo. Eita peste. Copiou, porque vocês sabem que o Sonic criou o cassino, né, mano? Ninguém mais criou, ninguém mais pode usar além do Sonic. Só o Sonic pode, velho. Só o Sonic pode ter uma fase de cassino. Ninguém mais pode ter. Porque se alguém tiver uma fase de cassino também, eles vão acabar fazendo melhor que o Sonic. Bora lá. Esse Sonic aqui, ele tem uma variedade de fases mais legal que a do primeiro. No primeiro jogo ele tinha umas fases assim, tinha umas fases interessantes, mas elas eram meio genéricas comparado com o que. Porque é bem diferente as ideias. O problema é essas porcarias aqui, velho. Que eu não quero saber disso aqui, mano. Eu não quero jogar Pinball, velho. Não, mano. Ah, mano. Quem que é o idiota da SEGA que falou Não, vamos jogar Pinball, vai tomar no brioco, mano. Não quero jogar Pinball, velho. Eu quero jogar Sonic, velho. Sonic não é Pinball, velho. Não sei que você esteja jogando Sonic de Pinball, mas tirando isso, dane-se, velho. Um becil. Esse cara da SEGA aí... Não dá não, mano. Muito burro, velho. Para com isso, SEGA. SEGA também é só máquina de arcade, né? Não é nem... Os caras só criaram um console mesmo pra testar ali, pra ver se dava certo. Deu certo e deu errado ao mesmo tempo, né? Tá, deixa eu sair dessa fase, pelo amor de Deus. Já deu, né? Gostei da fase, gostei do cenário. Mas agora tchau. Eu não tô pegando bônus, tá? Não tô pegando bônus porque eu não quero. Nossa! Só pra ferrar, vai ser fase de... Do... Do... Do robote Nike aqui, viadão, velho. Nossa, mano. Pior que eu atravesso o cara, velho. O cara tem frame de invisibilidade ali. Nossa, vai pra muito longe, mano. Chega, sai fora. Ae. Acertou ele. Vai, vai, vai. Acerta o homem aí. Ô, caramba. Calma aí, calma aí, mano. Calma, mano. Calma, velho. Ô, satanás, viu. O que que é preciso fazer pra esse bicho aqui? Ter calma. Não. Pega aí o negócio de volta. Não. Ô, Teio, você não consegue acertar ele também, não? Você fica se jogando aí que nem idiota, velho. Não. O que que é isso? Caramba. Pega, pega, pega. Pega a argola antes aqui. Ela sai. Vai. Ae, matou, velho. Esse foi o boss mais chato, por enquanto. Quem mandou os cara querer ficar brincando de Pinball aí, né? Pelo menos o cenário é bonito, tem isso, né? O cenário é bonito. Mas eu odeio esse negócio de Pinball aí no Sonic. Se for só o Pinball normal, tudo bem, né? Quando você joga o Pinball normal, porque você quer jogar o Pinball. Aí quando você tá jogando Sonic, você não quer jogar o Pinball. Você tá pouco se fodendo pro Pinball. É Hill Top Zone agora. Ah, essa daqui é tipo a Marble Zone, só que com uma musiquinha mais feliz. Beleza. Não, caraca. Vou chegar mais aqui. Eu lembro dessa música aqui. A gangorrinha do Sonic pra se divertir. Essa gangorra aí já tinha num... Só que eu acho que era pra enfrentar aquele boss lá no Starlight Zone. Oxe, o que aconteceu, mano? Ah, é assim, né? Pega aí a barreira. Pega aí a barreira. Não, amiguinho. Olha a zoeirada aí. Que satanista. Vamos embora daqui. Vamos embora dessa fase aqui. Ah, essa temática de fase desse jogo aqui, elas são mais divertidas que a do primeiro mesmo. Tipo a Marble Zone. Só que aqui é mais divertido a temática. Sei lá, porque tem... Sei lá, ela é mais bem feitinha. O gráfico é mais bonito. Ih, ferrou, mano. A lava tá subindo ou... Ou é só a parede que tá subindo? Não, a lava tá subindo, mano. E agora? Bora! Ae! A lava ali... Deu uma bugada ali, bizarra. Que que foi isso, velho? Tá, passa aí. Caramba, a lava bugou ali, né? Tipo... A lava era um blocão ali. Que não me deixou passar. Parece música de gente que tá fumando aquele instrumento lá que usa um... Não lembro o nome daquele instrumento lá que faz somzinho parecido lá. Usando o Mob Esponja também. Não, não é do Mob Esponja que usa. É, não é do Mob Esponja não, velho. Tô confundindo as coisas. É que eu não sei o nome do instrumento aí fica difícil também. Opa! Pega a barreira aqui. Pega! O Teus finge que vai cair, mas não vai, né? O Teus, seu otário. O Teus é muito otário, né, velho? Pelo menos ele ajuda, já que ele é imortal. Já serve de ajuda. Ah, esqueci que eu tô sem um bagulho de invencibilidade, mano. Não seja burro, não. Tá. Isso aqui não... Isso aqui é... Só serve pra eu cair lá embaixo, né? Tá. A porta tá querendo abrir e fechar, velho. Abres aí, né? Sai fora, velho. Vai, me tira daqui. Quero já ir embora. O cenáriozinhozinho aqui, bacana, velho. Isso tem que falar. O Super Mario World na época não tinha tanta variedade quanto esse jogo tem aqui, não. O Mario Bros. 3 até tem variedade, mas o Super Mario World não tinha tanta variedade assim. O Sonic, se tivesse um jogo de plataforma que tinha variedade no cenário era o Sonic. O Super Mario World é muito incompleto também, né? O Mario World sofreu de aceleramento. Dá pra ver que no Mario Maker lá... O Mario Maker 2 é o mais próximo que a gente tem de Nintendo oficialmente fazer uma versão completa do Mario World, né? O Mario Maker 2 lá tem as fases de navio, tem fase de deserto com o Mario World ali. Nossa, morreu. Não vai me dar a minha argola, velho. Não vai me dar, né? Então sai fora. Já acabou a fase mesmo. O Tails tava se matando ali. Voltou a vida. Acabou. O cara do Tails aí. Tá brisadão. Ó, essa música é legal, hein? Deixa eu salvar aqui. Essa música é da hora. Esse cenário também é legal, ó. Nossa senhora! Girou um bali de espinho tentando pegar no Sonic. Que isso? Esse cenário... Parece uma floresta meio cavernosa. Acho que é uma caverna, na verdade. Não é nem uma floresta. Acho que não era pra ser, não. Será que eu faço aqui? Eu volto? Sacanagem, mano. Ah, não. Backtrack não existe no Sonic, né? Ainda bem. Um jogo de Sonic... Como o Sonic ter Backtrack é ruim. Porque... O jogo tem que ser dinâmico, né? Tem que ser atropelar todo mundo aqui. Um jogo sobre atropelamento. Esse negócio de... O negócio de Backtrack não funciona não. Um jogo assim. Por isso que não ia dar pra fazer um Sonic... Um Sonic Metroid aí. Metroid Sonic. Porque não tem como. Esse tipo de coisa não funciona. Nem com o Mario funciona, pra falar a verdade. A não ser que eles fizessem o Super Mario Bros. 2, né? O Mario Bros. 2 dá pra até... Até funcionar mais ou menos com o negócio de você explorar um pouquinho. Não tanto assim. Caramba. E aí? Eu tô preso aqui pra sempre porque eu deixei de agarrar o negócio ali, mano? Sacanagem. Caramba. É sério mesmo isso aí, mano? E agora? Agora volta, mano. Falei que não precisava voltar. Agora tem que voltar, velho. Ah, não. Dá assim, velho. Vai, agarra ali, mano. Ae. Nunca precisa voltar tanto assim, mano. Fala. Esse jogo aqui não é feito pra voltar não, velho. Nunca irei voltar. Jamais. Que é só procedimento. Só prosseguimento, né? Procedimento não. Essa é uma música boa do Mega Drive. Sonic tem... Música boa. Sabia... Sabia como fazer o Mega Drive fazer música boa, né? A SEGA, na verdade, sabia, né? SEGA sabia ali, compa. SEGA tinha um... E os Street of Rage lá, dois, que tem a melhor música do Mega Drive. Tem outros jogos mais obscuros que também tem música boa no Mega Drive, mas não era muito não. Não tinha tanto jogo assim que não conseguia fazer música boa, não. A maioria deles parecia que o Mega Drive tava... Tava gritando pra morte, né? Pega a barreira aqui. Não é barreira, mas serve. É melhor que barreira. Eu acho. Se manda aqui do lugar. Não. Não. Cai aqui não, mano. Sai fora. Mano, morri. Morri, velho. Eu nem... Nem... Nem dei nada aqui, porque... Aqui era a morte mesmo. É. Dá um salve aqui, mano. Eu morri feio mesmo. Não tem nem como. Devia ter um buraco só ali, né? Sacanagem eles deixarem ali. Parece que a gente pode voltar. Não teve nem checkpoint. Sai fora, demônio. Quero atropelar. Podia dar... Sonic corre mais rápido que esses bichos. Ele podia atropelar eles, né? Não ser impedido. Tá. Vou abrir as... Passagem aqui. Vou dar um salve aqui. Vou dar um save por conta própria aqui mesmo. Jogo com um save mesmo. Ô, rapaz. Ainda bem. Que aqui já era pra morte. Sai aqui. Aqui. Essa bola aqui é lerdo, hein? Ainda bem que é lerdo. Dá pra usar o pula-pula ou isso aqui. Qual que é a diferença? A diferença é que um vai mais rápido, todo vai mais lerdo. Só isso. Beleza, né? Não sei pra onde que eu tô indo mais não, velho. Eu tô indo pra onde que eu acho que é pra frente. Ou seja, eu tô indo pra lá direita. Porque a direita é... É onde... A progresso. Vamos lá. É isso mesmo. Chega mais aqui. Poxa. Ah, tá. Não posso desviar, não. Já toma aí. Nossa, mano. Escavador aí, velho. Pô, mano. Ele levanta... Ele levanta o... Levanta as coisas aí. Levanta os espinhos dele. Vai, vai, vai. Venha mais. Vai, 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 Tails. Dá nele, velho. Ae, Tails. Ae, mano. É assim que se faz pra vencer o gos, velho. Vai. Foi. Tá aí. Terminado. A zona da caverna mística. Tá escrito Mythic Cave, né? Nossa, mano. Aí você me ferra. Vou deixando por aqui, velho. Vou dar um salve aí. Ah, tô vendo agora. Tá aparecendo ali. Como é que eu não vi aquilo antes? Tava aparecendo sempre? Desculpa se eu não vi. Eu sou burro demais, né? Enfim. Isso aí. Falou. Fui. Fui.